Hoje a gente vai comprar a luminária do jardim E aí na hora a gente vai explicar pra vocês o que vai ser essa alteração Era essa e mais duas opções, olha que legalzinho Tem um ano de garantia Cravar no jardim lá até chegar nessa basezinha aqui, ó Isso aqui é super prático pra fazer a instalação de fio Vai ficar no top, pessoal, olha que legal E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal Começando aí mais um diário de obra, né amor? Mais um dia Deixa passar aí, vai arrancar meu trezeiro Quase Quase, tirando fina É Pensando mais um diário de correria Mais um dia aí Pensa num final de obra assim, não tem fim Você fala assim, vai acabar a obra, vai acabar hoje Não vai, aí chega lá, parece que faltava menos Aí não acaba nunca Acostumado já, né amor? É, final de obra é assim Muito detalhe, então Até finalizar tudo Acertar todos os detalhes Às vezes, né, falta alguma coisa Tem que correr atrás, então Fica essa correria até Mas logo tá acabando E a casa fica prontinha É sempre assim pessoal, final de obra Final e começo, a gente costuma falar Você que vai construir Já vai se acostumando Porque o começo é um pouco travado E o final também Dá uma travadinha Aí No começo você tem que acertar tudo Definir tudo E o final é a mesma coisa O final você tem que Ah, tá faltando isso Ah, agora colocou isso e ainda falta Que é muito detalhe Você vai deixando, ah, uma torneira Aí você sempre multiplica as coisas Né, são várias torneiras São várias o quê? Aí você coloca a porta Aí a porta tem que colocar o rodapé Nossa, quanta coisa, né amor? É, muita coisa E a gente o saco porque É literalmente assim Parece que você fica lá o dia inteiro E não rende o serviço Assim É Você fala assim Nossa, eu fiquei o dia inteiro hoje aqui Parece que era pouca coisa Mas não é Aí a gente conta com os imprevistos Igual o LED, por exemplo Né, que Que deu trabalho Por aí vai Tá demorando mais Do que o previsto Pra instalar Sendo que a gente poderia Tá fazendo outras coisas Outras coisas Pra ir adiantando Mas Final de obra é isso, né? Tem que ter um pouquinho de paciência O LED é a questão Que a gente comentou no último vídeo Ah, e tal Não trabalho mais Nossa, e tal Mas pela questão de Praticidade de instalação, né pessoal? Não tem cabimento A gente ficar dois dias Três dias Instalando um LED, né amor? É É isso aí A gente tem que administrar isso ainda Mas a gente que trabalha com isso, pessoal É essa questão Instalação de um LED É um dia Então se você ficar três dias Pra instalar um LED Não tem como Sim Mas por isso, né? Então a gente vai Definindo aí Essas estratégias aí Programando tudo certinho Pra não ficar uma coisa Nossa Demora Doideira, né? É Hoje, pessoal Olha que solto forte Hoje Que sol de chuva Hoje o que a gente vai fazer? Passar aqui na elétrica de novo Pra gente comprar A luminária lá A luminária lá Do jardim Do jardim Lembra? A gente vai colocar lá A gente vai colocar lá Algumas É, não sei se vai ser Uma ou duas A gente vai ver aí agora Pra iluminar Pra iluminar aquela parte Do jardim principal lá É Então vai comprar isso e mais O que mais É, hoje Tem um interruptor aqui Que eu preciso trocar Esse aqui é um paralelo Preciso trocar pra um simples E é isso Então basicamente Hoje a gente vai comprar A luminária do jardim Vai ficar legal Lá vocês vão ver A gente vai trocar A gente vai fazer uma alteração Lá na hora a gente explica pra vocês Vai deixar de fazer uma coisa Pra fazer outra Sim, daí na hora A gente vai explicar pra vocês O que vai ser essa alteração Já pegamos, pessoal A gente vai mostrar pra vocês ali Umas opções que tem Ali são poucas, né? Mas tá lotado de gente, meu amor Não consegue nem ficar do lado É gente que fica do lado A gente fica em cima Mas tá tranquilo Era essa e mais duas opções A mais legalzinha é essa Vou mostrar pra vocês verem Esse aqui é uma luminária De espeto pra jardim, pessoal Ela é própria aí Pra colocar no jardim Olha que legalzinha A marca dela é Avanti Tem um ano de garantia Um ano de garantia E é bonitinha A iluminação dela É a 3000 Que é amarela, né? E a lâmpadinha dela é a 5 watts Esses produtos aqui, pessoal No caso a lâmpada aqui No caso é essa A marca não tem Não sei se as outras dão, tá? Posso estar enganado Mas dificilmente você vai conseguir Trocar a lâmpada Porque ela é toda Como que eu posso falar? Meio que blindada Assim, né? Você não consegue Ela não vai Ela é toda vedada Ela não tem Tipo, ela não vai estragar com água Porque ela é pra ficar pra fora mesmo, né? Tanto o cabo Que você vê que ela é revestida Ele é bem Ele é bem grosso aqui, né? Que é pra não ter esses problemas mesmo De entrar água Infiltrar e queimar E aqui é o espeto Que é a ponta, né? Que você vai chegar lá E vai Cravar no jardim lá Até chegar nessa basezinha aqui, ó Depois a gente instalar A gente mostra pra vocês verem E aí Você consegue regular aí Onde você quer a iluminação dela Direcionar Direcionar Certinho, né amor? Sim, é bem forte também Assim Super forte Fica bem legal Aí eu já comprei também Esses conectores aqui, pessoal Que é um conector vago Tá vendo? Esse aqui é super prático Pra fazer a instalação De fio Se você vai ligar Alguma coisa Um chuveiro Ou alguma outra coisa também Esse aqui é super prático, ó Você consegue pegar Esse conectorzinho aqui Vou mostrar pra vocês verem aqui, ó Esse foca aqui Focou Foca, meu filho Aí você É um fio Entra aqui, ó E o outro Entra do ladinho Aqui do azulzinho Segura aqui, mano Então é aqui Você vai colocar um fio, ó Plugou O fiozinho aqui E fecha essa A cizinha Que legal Já era Não solta nem a pau E é super prático Ah, eu vou precisar Depois trocar Aí é só vir aqui Soltar esse plugzinho aqui De novo E troca Pra fazer a manutenção É super prático Você não precisa ficar descascando o fio Colocar fita isolante Isso aqui é maravilhoso Pra chuveiro também É super indicado Até se você tem um chuveiro aí Que tem aquela cerâmica Tira aquele negócio lá Porque lá é perigoso Dá choque Esse aqui é o mais recomendado É o mais ideal Aí a se fazer Esse aqui é Antes de chama Não vai pegar fogo Não vai derreter Não vai dar problema de curto Pode ficar úmido Não tem problema nenhum Isso aqui é seguro Então se você tem aí no seu chuveiro Eu recomendo trocar, né amor? Sim Nem usa mais Pessoal Você vê na casa elétrica aí Aqui os caras nem tem mais Aqueles de cerâmica De plástico Então piorou É Mais indicado é isso aqui Aguenta a tensão alta Bem legal Os eletricistas aí Vão ter mais propriedade Pra falar Mas isso aqui é Ótimo Prático Agora é Partiu obra, né amor? Partiu Ah, deixa eu ver o valor também Falar pra vocês já É Foi R$47,00, pessoal Então a gente pegou R$47,00 aqui Nesses A gente vai usar dois só Já é suficiente Pra gente iluminar as duas palmeiras E Mandar bala Chegando lá A gente mostra pra vocês Como vai ficar Onde vai ser Depois que tiver instaladinho também No tour Pela casa à noite Da iluminação, né amor? É isso aí Então Partiu Tá nóis na obra de novo, né amor? De novo Ói nóis Aqui na obra Não tá de vórtula Vortamo de vórtula Vortamo A gente vai mostrar pra vocês Então agora, gente Aonde vai ficar Onde vai ficar primeiro E depois a gente mostra A gente já mostrou É que a gente grava o vídeo No começo do dia Cedinho A gente vai lá Depois a gente vai no final do dia A gente vai voltar a finalizar E a gente esquece É É tanta coisa Vai fazer Que a gente É Acaba esquecendo Sim Aí acontecem os veó No meio do caminho Uns sustos Vai sair no próximo vídeo Porque tem que ser um vídeo só Cara, meu Deus do céu Vocês vão entender O próximo vídeo Vocês vão entender Ai, pra não chorar Tem que rir pra não chorar Estamos no final da obra Então, vamos lá Vamos relaxar Vamos relaxar Vai tranquilo De boa Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vocês vão entender Então, pega aí amor Pra nós Tira do saquinho Pode tirar os dois É, tem que abrir Não, tá aberto Aqui É aqui É em cima É só Ah tá Dez a zero Dez a zero Então, está aqui um item Abriu também O que? Abriu também Pode abrir Aqui não tem como ligar Porque se não ligar Vocês vejam Legal A luz dele É a amarela É a branco quente Isso A gente comentou aí É a 3.000 amarela A lâmpada 5.000 watts A gente tinha outras opções lá De cor mesmo Mas a gente não Não quis A gente preferiu Como já tem bastante Detalhes de iluminação Na fachada A gente preferiu Colocar essa iluminação Quente Pra combinar Com o restante Da iluminação Tem Tinha algum lá Com cor Tipo verde Azul Mas a gente achou Que no contexto geral Assim Não ia ficar tão legal Mas dependendo Da proposta do projeto Fica legal Um verde E aí também A gente já comenta Com vocês Lembra o que a gente Falava no último vídeo Que a gente ia alterar A gente ia substituir Na verdade Né? Né? Sim Então a gente vai falar O que a gente vai tirar Agora ali Pra Ih, começou a chover Mas dá pra a gente Continuar Pensa no tempo estranho Gente Nossa Dá 146 pingos Aí dá sol Aí do nada Para Aí depois Dá mais 286 pingos É assim Tá assim Então ó É aqui né amor Isso O lugar que a gente vai colocar Colocar um ponto Vai ficar Na palmeira né? É Um aqui Eu só não vou colocar aqui Porque vai sujar tudo Mas ó É basicamente Isso aqui ó É bom que ele sobe bem né? Ó Ele fica bem reto Fica bem direcionado Porque vai ter que direcionar Esse aqui A gente vai fazer o direcionamento dele Para a copa Da palmeira Pessoal ó Sim Que né? É uma copa Assim É uma copa Ela vai Ela vai ainda Ela vai se formar Ela ainda é jovem né? Pesa na nossa ansiedade Eu falei O paisagista Não tinha uma palmeira mais Mas já né? Mais adulta Essa aqui é adolescente Ela falou Não Só tinha essa Tá bom Então vamos esperar aí Vai demorar muito? Ah um pouquinho só Aí tá tranquilo Logo ela vai ficar legal Então a gente vai Fincar ela aqui gente Ó É facinho ó Ela tem essa ponta aqui Justamente pra isso mesmo É Pode ficar aqui no sol Chuva Que não tem problema A gente vai espetar ela aqui Ó Igual eu falei Não vou espetar Que a gente vai guardar Ela ainda vai sujar tudo Saquinho lá né? Mas uma vai ser aqui Ali já tá o conduíte Prontinho Preparado né amor? Isso Ele vai passar por baixo Aqui Isso Então já deixou esse conduíte Já faz um bom tempo Já pensando Na iluminação aqui do jardim É E o outro A outra a gente pode colocar Talvez aqui Ou aqui amor? Aqui será que não ofusca A vista de quem for Então tem que Depois fazer um teste Pra ver eu acho né? Pra que tá com É Pra por aí Pra questão do alfuscar né? E o outro acaba lá né? Aqui acho que o alfusca a vista né? É O que eu deixo O que é que fica bem na cara do gol Mas ele pode ficar bem alto também Que não tem problema Inclinado assim Que eu falo Aberto Que vai ficar no top Pessoal Olha que legal Vou colocar um pouquinho Aqui só pra vocês Não aguenta né? Aí ó Vai ficar isso aqui ó Só que ele vai afundar muito né? Ele vai chegar Nessa base Nessa base aqui ó Essa basezinha aqui Né? É o tanto que tem que afundar Peraí Vou dar uma sujadinha aqui Mas não dá não Deixa eu limpar aqui ó Ai Tá chovendo tudo Molha o cabelo Estraga o nosso penteado Então ó Será que é mais ou menos isso? É mais ou menos isso aí pessoal O que a gente fez? No início do projeto A gente tinha colocado Uma iluminação flutuante Na nossa escada pessoal E aí Ela não vai mais existir Né amor? É Pensando melhor De te resolver Substituir ela Por esse aqui Porque a iluminação Que ia ser na Na verdade Não é substituir também né amor Só cortando você É Já ia ter isso né? Aham Só que a gente achou o que? Que é Ficar muita coisa Muita iluminação Assim brigando Uma com a outra né? Então como a gente já tem Todos os LEDs aqui Da fachada No pórtico Aqui na garagem Os spots Na fachada principal Aqui no pé direito Então a gente preferiu Colocar só a iluminação No jardim mesmo E retirar essa parte Do LED Dos pisos Antes É Pra ficar uma coisa Um pouco mais leve Né? Sim Aí a gente vai deixar Até o morador aqui Avisado A gente tem mais um espaço Ali na caixinha Dá pra colocar ainda É se a pessoa quiser Só quiser Porque é sério pessoal No projeto é legal Mas assim pessoalmente É muito importante Você avaliar pessoalmente Também Dá pra ter a ideia De como vai ficar Todas as luzes No projeto Dá né amor? Sim Foi o que a Amanda fez No projeto Que ela desenvolveu Aqui da casa Só que a hora que a gente ligou Parece que sabe Que num Você fala Nossa Nós nem colocamos O LED aqui Porque esse aqui Automaticamente Já vai ficar aceso Pra clarear o paisagismo Pra destacar o paisagismo A noite Aí depois tem o da fachada Depois tem o perfil Aqui em cima Depois tem aqueles spots Depois tem o perfil Do pórtico Que é esse grandão Aí ia ficar meio brigando A gente deixou A gente deixou melhor Deixar do jeito que tá mesmo E só colocar Acho que a gente tinha pensado Num princípio Eu colocar um só Desse aqui No jardim Então a gente acabou Colocando dois Pra dar uma preenchida melhor É Mas então é isso aí pessoal O que vocês acharam aí Desses Dessas luminárias aí Espeto Depois que a gente Vem instalando E também a gente Mostra pra vocês Como que vai ser a instalação E depois de pronto Também Com a iluminação Focada ali Nas plantas É Que vai ser o vídeo Do tour A noite Essa proposta pessoal Do degrau flutuante Já existe aqui Ele já tá com a proposta Flutuante Não é a luz Que vai fazer esse efeito Não é amor Não O degrau flutuante É esse É a opção de pôr o LED Aí vai da pessoa Nossa E iríamos colocar nisso Abordamos Como a gente falou Então abortamos Essa missão Mas a gente vai trabalhar Ele em outra ocasião Numa outra obra A gente vai trabalhar Ainda que essa proposta Do LED ainda Na escada A gente vai fazer Um jeito diferente Vai ficar legal Vocês vão gostar É amor Então bagunça Temos novidades Pra vocês não perderem Nenhum detalhe Dessa reta final Porque tá dando Conteúdo ainda Essa casa E vai dar conteúdo Vocês vão ver Tem bastante coisa Pra finalizar Tem E a gente se vê No próximo vídeo Então Até mais gente Tchau 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 Tchau